Bom dia, pessoal! São cinco e meia da banhão, que preguiças! Nos próximos dias, a família toda vai fazer uma viagem linda de carro. Ah, não! Que ótimo! Eu quase me prostituí pra pôr esse meu caçamba. Ai, que delícia! Olha que coisa mais lindinha, gente! Não, não tô falando de você, não, amor. Tô falando das caminhas. Mamãe, eu quero comer. Controla essa bota, muito alto. Vou com as crianças pra comprar algumas mutinhas de alfáscoa. Quem vai me ajudar a escolher? Eu! Pode encher o saquinho. Aqui nesse lado, a gente já começou a colher, já consumiu tudo isso aqui, ó. Tinha mudas, colheu, replantou. Quem que é Maria Fuxiqueira? Isso é a briga, porque ele não apareceu no dia do aniversário. Eu perdi a hora com as crianças. Enfim, me empolguei. Me empolguei, me empolguei, me empolguei. Pãozinho pra acompanhar a sopinha de hoje à noite. O jantar que a gente já deixa pronto. Mais fácil, né? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.